Com o fim do carnaval, temos o início da quaresma para os católicos, o período em que antecede a Páscoa e é tempo de jejuns, penitências e para o segmento de peixarias, sinônimo de alta clientela e incremento do faturamento. Saiba por quê nesta reportagem de Oliveira Júnior. Berço da Cuiabania, a comunidade de São Gonçalo Beira Rio, se prepara para a quaresma. É nesse período de 40 dias que antecede a Páscoa e que os católicos se dedicam à penitência, se abstendo da carne e de bebidas alcoólicas, que parte do comércio se anima. Com a chegada da quaresma e o período santo, a tendência é o consumo do peixe aumentar cerca de 50% nos restaurantes da Baixada Cuiabana. Vocais históricos, como aqui no São Gonçalo Beira Rio. Nos 22 restaurantes especializados da comunidade, muitos da mesma família, pai, filho e esposa, se dividem nas tarefas da cozinha, no atendimento ao público, como é o caso do seu barão. Tem muita gente que decide comer a carne para vir comer o peixe. O estoque está bom? Bom. Nós estamos preparados para esses 40 dias de quaresma e pode vir que vai ter muito peixe. Mas é preciso chegar cedo para provar as delícias da culinária cuiabana. No tradicional pintado a palito, a famosa ventrecha de pacu, o cardápio oferece preços convidativos a partir de R$ 22,00. Já comecei a quaresma logo degustando um alimento santo, que é o peixe. A gente está aqui descansando, depois de vários dias de trabalho, a gente tem o direito de estar aqui descansando e aproveitando um pouco. O parque que agora começa a partir de amanhã, quarta-feira de cinza, já o movimento já aumenta um pouco, entendeu? Pela ter, como São Gonçalo de Beira Rio é um bairro histórico, como Ribeirinho, já o movimento já fica mais intenso, entendeu? Como começou a partir de semana passada. Assim, até as 40 dias de quaresma, o movimento vai ser intenso. A Fahela está pegando aqui um pintado que vai ser cortado agora, esse estava congelado, para fazer a famosa mojica de pintado, que é um dos pratos preferidos da culinária cuiabana. Fahela, qual que é o segredo aí? A gente tem que cortar ele quadradinho, né, para facilitar no cozimento dele. Os ingredientes? Coentro, uma cebolinha, um alho, é sempre bom, né? Um arisco, né? A expectativa é de um movimento aumentado aqui para frente. Sim, assim esperamos, né? Que aumente, né? Para a gente poder tirar o nosso ganha-pão, né, mesmo. E de olho nessa clientela, a rua estreita que beira o Rio Cuiabá vai aos poucos ganhando cada vez mais restaurantes. Mas com um sabor que só a Cuiabá dos 300 anos tem. E aí E aí E aí E aí